Resumo no mercado de hoje. Americanas despenca 77% na bolsa após encontrar 20 bilhões de inconsistências contábeis. E ganha sim o direito a uma edição inteira de resumo pra ela. Sinceramente, não sei o que foi pior. O rombo de 20 bi? Ou eles terem feito uma conferência fechada ao público pra falar sobre o assunto hoje de manhã? Empresa argumenta que se inspirou em B3. Que em abril do ano passado errou apenas 30 bilhões no cálculo de investidor estrangeiro no Brasil. É, o que tá acontecendo, mano? O governo agradece a empresa, afinal o mercado vai passar alguns dias sem falar de outro assunto. Senado cogita aprovar lei das estatais. E CMN promete investigar. E boatos de que se o nome fosse Argentinas, o BNDES resgatava. Aparentemente a zona por lá não era só nas lojas. E famoso ditado que dizia que só existem dois tipos de companhia aérea no Brasil. As que já quebraram e as que ainda vão quebrar. E posteriormente ampliado pra construtoras, recebe aval para incluir também varejistas. Após reduzir nome de lojas americanas para americanas, expectativa entre acionistas é que nome seja novamente encurtado. Para cana. Sérgio Real, CEO que descobriu inconsistências, faz seu nome como executivo hábil em encontrar problemas. Mas não deve ser contratado tão cedo por ninguém. Porque, né? Vai que eu chamo ele e ele encontra problema na minha também. Alguém sabe aí se o Real era careca antes ou foi nos últimos nove dias? Brincadeira? E se você aí se aventurou em comprar ações só porque caiu muito? Você tá considerando a chamada de capital que vão fazer para os acionistas, né? Hum. E empresa entra com liminar pedindo que Alexandre de Moraes anule os 20 bilhões de reais. Tá bom, parei isso. Não pode brincar não. Grupo Asiático compra empresa baiana de papel higiênico e lenços. E justifica. É muita cagada e choro no mercado financeiro. Não podemos perder essa oportunidade. Hoje nem vai ter mundo. Porque, né? Lá fora até subiu tudo, né? Com dados de inflação americana e tal. Mas um dado que é bom para todo mundo não quer dizer que é bom o suficiente para o Brasil. Uhul. Vai, Brasil. Segue o perfil e compartilhe aí com seu amigo ou amiga que tá preocupado com americanas. Pelo menos a gente ri enquanto chora.